Mas eu acho que a gente vai parar por aqui, pessoal. Ainda tem muito que andar e aqui em cima em si a trilha tá meio que sumida. Então a gente vai dar uma parada aqui. Já tô vendo nossa lenha ali, ó. E nós vamos fazer um cafezinho mateiro aqui, ó. Aproveitar essa fogueira que já usaram aqui no passado. É isso aí? É isso aí. É isso aí, pessoal. Oi. Ó, um abraço aí pra todos. Pessoal, vai radicar essa trilha aqui pro Morro do Macaca, hein? Mas, maneira, maneira. Maneira, gostou? Gostei. Tá, achou. E agora, vamos tomar o café que a gente merece, né? Olha o Rasmussen em ação. Ah... Não consegui pegar. Já se é o nosso almoço. Já se é o nosso almoço. Tá certo. O que é que é? Sapinho. Ó, pra vocês verem, ó. Ele tá aqui em cima. É. Poxa, porque a gente não pode vir? Exatamente. Pô, tu vê. Ele vem parar aqui, ó. Um lagartista, né? Sapo. Um sapo. É. Vamos ao café agora. Pessoal, aí, ó. Responsável pelo fogo hoje e... Na pederneira, hein? Ó. Já pegou. Não, não é? Aí, ó. Sem abafar. Bota um pouquinho dessa palha aqui, ó. Acho que apagou. Acho que apagou. 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 Tem aí que riscar de novo. Tem algum zinho ainda... Ainda dá. Qualquer coisa ainda tem mais um. Pegou já. Quase queimando a mão aí. Acho que esse algodão tá meio úmido. Apagou. Vou pegar o último pedaço de algodão aqui pra gente... Dá só uma espalhada nele aí. Aí, antes de riscar, dá uma... Dá só uma cutucadinha de leve aí na pederneira pra cair um pozinho dela aí em cima, que só ajuda também. Dá uma raspada nela. Chama com vontade. E aí, pegou. Pagou. Tá na cabeça do macaco, não parece? Aí, pessoal. Fogo nós já temos. Fogo nós já temos. Vai ser um cafezinho aqui. Aí, Alder. Cafézinho vai rolar. E falando nisso, olha lá. O quadrozinho que você me deu hoje vai... Vai cantar aí, hein? Vai cantar aí, hein? Olha aí. Olha aí, pessoal, ó. Agora sim. O Léo fez um souvenir aqui. Agora sim, pô. Aí ele tá coando mais um ali, ó. Café é show de bola. Como é que é o nome do café? Aí, ó. Vamos lá, ó. Isso aqui é torrado na... Isso aqui é café carvão. Vira pra cá pra pegar nós aqui. Como é que é o nome do café? Café Lenhador. Aí, Café Lenhador. Patrocina nós. Vira a câmara pra cá pegar nós também. Seu Orbea só tá aí curtindo a fogueirinha. Isso aí. Tá o meu amigo aqui. Ó. Nosso amigo aí, ó. Vamos aí. Rafael. A vista tá bonita pra caramba, ó. Ameaçou abrir, né, mano? É, né? Não deu tempo nem de eu conseguir registrar aqui pra vocês, pessoal. Mas... Até a gente descer, quem sabe aí vai... Vai abrir, né? Vai abrir, né? Se não abrir... A gente tem que voltar. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Gostou, Sr. Roberto? Foi muito bom. Graças a Deus. Chegamos bem. Muito sacrifício, mas graças a Deus chegamos bem. Então. Gostou? Gostei. Gostei muito. E a vista é bonita? Muito. Gostei muito. Gostei muito. Pior que chegou a abrir aqui, mas não deu nem tempo de eu filmar pra vocês, pessoal. E aí, Léo? Pessoal, hoje não teve vista, mas pela trilha já valeu, hein? Vale a pena. Vale a pena e futuramente a gente vai voltar... um futuro próximo. Então. Já tá vocês aí convidados pra vir conosco, hein? Tem que vir a turma toda, hein? A Valdéia... Gostei muito. O Hélder... Todo mundo. É Hélder, Mano Dudu... Eduardo... Fábio... Todo mundo que tá lá no grupo Trilhas e Mochila... Todo mundo que tá lá no grupo do Telegram, Instagram... Todo mundo. É isso aí. Então, pessoal, sai do sofá, vem pro mato, que a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.